E aí E aí E aí Valeu Valeu Daniel Estava na lateral mais a bola, Gisão. Está sem barreira, não pode abrir. Está fora a bola, o cara bateu a bola para a bola. Segura o jogo. Estava na lateral mais ao lado da bola. Estava na lateral mais a bola! Valeu, Fernando!